Segura, botar o dedo na boquinha dela, não bota os pés no chão filha, que isso aqui é um, eu quero tirar uma foto dela, eu não quero, tu vê só de cair ali ó, já, eu pensei o que ela tá comendo, a primeira coisa que ela sentiu ela bocanhou, olha aí amigos ó, a piranha escapou do anzol né, caiu em cima, daí eu olhei na boca dela, peguei com o alicate ali, uma coisa na boca, fui tirar, o botão do meu pano aqui, sim não, tá louco? Olha só, mas é uma cor bonita né, é um dourado, só que tem que tomar muito cuidado, que onde que pegar, já foi.